Está procurando uma casa de alto padrão em condomínio fechado? Imóveis Mercúrio traz para você uma excelente no Espacio Verne, Ana. Com três suítes, sendo cinco banheiros, completo em armários, aquecimento solar, ar-condicionado, churrasqueira, completa área de lazer, com terreno medindo 11 por 39 e área construída de 270 metros quadrados. Excelente oportunidade, você não pode perder. Quer um apartamento? Tem também. Tem também. Vila Neve, com três suítes, sendo uma master com hidromassagem, três salas, cinco banheiros, área de serviço, lavanderia e dispensa. Completo em armários, aquecimento central a gás, finíssimo acabamento, duas vagas de garagem, área social com salão de festas, salão de jogos, sauna, piscina, churrasqueira, playground. Também de alto padrão, você não pode perder tudo isso. Vem até aqui, na Imóveis Mercúrio, que fica no Otávio Pinheiro Grisola. 12 e 12. Telefone. 3243-6664. Porque aqui na Imóveis Mercúrio, você realiza o seu sonho de morar bem. Até cá.